E aí, tudo azul? É, é tempo de pensar em metas, de planejar o caminho para a realização dos seus sonhos. E se fazer parte de um carnaval incrível é um deles, vamos agora voar de marcha ré, para você saber como foi a segunda quinzena do mês de novembro aqui em nossa fábrica de carnaval. Enquanto articulações mecânicas fazem com que as esculturas se movam, a talha elétrica dá uma força extra para posicionar a base de uma enorme escultura em metal. Ao mesmo tempo em que outras peças em isopor são empasteladas no próprio carro alegórico. O carnavalescula usada começa a ficar indeciso, não sabe se me dá língua ou se me manda beijo. A Selminha já sei que me dá um sorriso. E junto com o Claudinho, chegam para mais um ensaio. O clima está maravilhoso. Está até nevando no setor da escultura, tanto que quase me engasguei com os flocos. De isopor, não de neve. As grandes réplicas em fibra de vidro pareciam se reunir para ver de perto o milagre da multiplicação das peças decoradas, que em algumas horas deixam de ser centenas e viram milhões. Voa comigo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Bira e você está assistindo Segredos do Beija-Flor. Pairamos no ar apenas alguns segundos para te lembrar que se você gostar desse vídeo, aqui embaixo tem duas mãozinhas cinzas e clicando na primeira, que é igual a essa daqui, ela fica azul e deixa claro que você curtiu. Vamos bater asas? Vamos bater asas? Vamos lá. Música Sacrifício pra abrir um elevador, gente! Ele de novo! Vira! Mais um dia de feliz ensaio! Repetição pra você chegar a perfeição. Alguém fica tão bonito! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí, ela vem! Legenda por Sônia Ruberti Fica comigo, não se perde da revoada não! Eu não vejo a hora dessas esculturas articuladas começarem a se mexer, se bem que elas poderiam ajudar a carregar as centenas de armações de arame que estão lá no almoxarifado. O Zezito já providenciou junto a Rafaela as dos outros casais de mestres, salas e porta-bandeiras que ele irá confeccionar. As impressões que estavam com ele são cópias dos originais que foram digitalizados pela Adriane, processo que é realizado com todos os desenhos de fantasias e carros alegóricos. Aliás, o computador dela resolveu reinicializar justamente enquanto ela escaneava os que acabaram de ser feitos pelo Fabinho. E eu que levei a culpa. Ainda bem que o Claudio estava ali e mesmo envolvido com aquela linguagem de programação complexa, ele deu um jeito. Então eu aproveitei e pedi para eles fazerem a minha carteirinha 2020. Antes, é claro, que a Dreamy expulsasse da sala para tirar a hora de almoço dela. E como se não bastasse, o nega ainda tentou me assustar. Segue o voo! Segue o voo! Sabe o que a gente está fazendo aqui agora? É uma outra etapa do carnaval. Assim que todos os figurinos estão desenhados, tanto os de ala como os de sax, eles são digitalizados e guardados no nosso arquivo aqui na Beija-Flor. Sabe quem é que faz isso? Adriane Lins. Oi, e aí? Tudo azul? Mira, pelo amor de Deus, eu não estou dando muito sério. Ai, eu tenho que ver essas gravações. Sai, Mira, sai! Quando a máquina ajuda a designer e para de funcionar. Ai, eu não acredito que ele falou isso, eu não quero ver isso. Eu não estou acreditando com o visto do Mira. Ai, vem cá, eu tenho um negócio legal para pessoal. Ai, eu não quero ver, cara. Eu tenho uma novidade tecnológica para você que é da comunidade. Tem um código QR, que o Claudio sugeriu colocar. Olha aqui, Claudio. Se o seu aparelho utiliza o sistema iOS, é só você apontar a câmera do seu aparelho celular para esse código QR, que vai aparecer lá em cima um link virtual que vai te levar diretamente para o canal da TV Beija-Flor. Se você não tem, usa o celular com o sistema Android, você vai baixar um aplicativo de leitura de código QR, vai apontar a câmera com o aplicativo aberto e ele vai fazer a mesma coisa. e ele vai te levar para o canal da TV Beija-Flor. Impressora funcionando. Será que é um figurino exclusivo para a gente? Vamos ver? Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Não me abandone Assim que o ano virá, os motores aumentam a rotação E para garantir que os nossos consigam realizar a tarefa de atravessar a Marquês de Sapucaí Nosso mecânico providencia todas as manutenções necessárias Jorginho, nosso almoxarife, recebe mais uma remessa de material para reprodução de fantasias E decoração das peças alegóricas Tudo acontece sob os olhares atentos da dupla carnavalesca Alexandre Lousada e Cid Carvalho Que lá da terceira sacada, do terceiro andar, esbanjam simpatia ao lado do diretor administrativo Marcos Reis Já no andar de cima, quase viria um avatar ou um esmorf, sei lá Só porque eu queria saber do pintor Ian se estava tudo azul Então eu fui pedir um pano para limpar a lente da câmera com a costureira nequinha Só que ela estava muito ocupada tentando ajustar o bojo de um vestido Fui tentar com a graça, mas a única coisa que eu consegui foi um Bom dia por quê? Eu, hein? Segue o voo! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu fiquei preocupado. Porque a pressão é tão forte que quase jogou ele em cima da escultura que já estava com a estrutura interna de ferro toda pronta. Ele quase jogou um monte de poeira em cima da pintura nova do piso do elevador. Que também ficou uma beleza. Só quem não gostou muito foram os destaques Cláudio e Luciano, que tiveram que subir dois lances de escadas para receber a fantasia deles das mãos dos carnavalescos. Mas olha, ficaram felizes com o desenho do Fabinho. A caminho do ateliê, o Rodrigo quase me jogou pela passagem central entre os andares. E quando cheguei na costura, a dona Nequim estava tão preocupada com os vídeos mostrando os nossos bastidores. Já o Fabinho parou até de trabalhar quando eu cheguei e já ia fazendo a manivela do dedinho. Segue o voo! Vamos lá! Segue o voo! Vamos lá! Voltou a bateria? Vamos lá! Tira acabar a bateria, cão! Também para de filmar? Bastante! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Maratona de hoje já vai acabar. Se assistiu até aqui, fica até o final. Até porque você não vai querer perder o Tami brincando de Lego com os tubetes de ferro que ele cortou. E saber como ficaram as esculturas articuladas, posicionadas na alegoria. Ou vai! Lembra da Bia da recepção? Eu descobri que ela faz hora extra no setor da empastelação. Lembra também que eu disse nos primeiros vídeos que em breve teríamos fantasias penduradas até no teto? Pois é. A Cláudia Abinha já começou a ocupar as várias suspensas com os chapéus da ala que a sua equipe está reproduzindo. E eu já estou ficando ágil em subir e descer essas escadas. Estou tão rápido que consigo chegar ao térreo antes do elevador. Segue o voo! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado por assistir, não se esqueça, deixe para trás tudo o que não deu certo e abra caminho para um ano novo cheio de sucesso e novas conquistas. Enquanto pousamos, não se esqueça também do nosso Combo Azul e Branco das redes sociais. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Beija Flor Oficial e curta a nossa página no Facebook, greis.beijaflordenilopolisoficial. Se você quer ser um dos nossos inscritos, clica aqui, visita o canal e clique em inscrever-se. Se quiser assistir outro vídeo, clica aqui. Beijos, até daqui a pouco e feliz ano novo!